Presidente, bom dia, caros colegas deputados, muito bom dia. Sr. Professor Mário Centeno, começo por saudá-lo e dizer-lhe que é um prazer, um especial prazer, tê-lo aqui hoje de novo, mas agora numa condição obviamente que diferente, mas não menos importante para aquilo como nós perspectivamos que seja o interesse nacional e o interesse do país. Presidente, gostaria depois de fazer, começar precisamente por fazer um enquadramento desta audição e dizer, porque estou perfeitamente convencido sobre isso, que esta de facto é daquelas audições em que o perfil do candidato facilita quem tem que colocar questões e poderei dizê-lo sem risco de não poder estar acompanhado por aquilo que na nossa perspectiva e o sentimento da maioria dos portugueses, o Professor Mário Centeno, é o português, é a pessoa certa neste atual contexto para as funções que o Governo entendeu em digital e propô-lo para, neste caso concreto, para o Governador do Banco de Portugal. não se trata de avaliar o candidato noutras dimensões e tenho a certeza absoluta também que essa limitação até nos condiciona em prejuízo do candidato. Por isso gostaria de colocar as questões com muita objetividade, com muita coerência e essencialmente com foco, porque acho que é aqui que esta audição também se deve colocar e não transformar esta audição numa outra coisa qualquer que não seja isso para que aquela foi efetivamente convocada. E numa audição de um candidato, acho que um primeiro princípio é o mérito, é o mérito e o mérito recorre daquilo que é o seu passado. Foi distribuído o seu currículo, não seria necessário, mas temos perante nós alguém doutorado e mestre em Economia na Universidade de Harvard, tanto com atividade leitiva como professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e que exerceu funções enquanto diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal e foi consultor do Conselho de Administração também do Banco de Portugal. O seu currículo, e este que eu acabei aqui só de referir, já seria, como poderiam dizer muitos portugueses, à prova de bala para as funções que está indigitado. Mas eu gostava de fazer um outro destaque e numa outra dimensão. E isso é precisamente referindo que o professor Mário Centeno foi Ministro das Finanças entre o 2015 e o 2020. Presidiu o Eurogrupo, foi membro do Conselho de Governadores do BCE, foi Presidente do Conselho de Governadores do Mecanismo Estabilidade Europeu, foi representante de Portugal no Eurogrupo, representante da área do Euro dos G7 e do G4 e membro do Grupo de Cinco Presidentes da União Europeia. Este elencar de responsabilidades coloca-me uma pergunta. Até que ponto, e era esta primeira pergunta que lhe colocava, até que ponto estas credenciais, estas qualificações, estas vivências e estas experiências internacionais, únicas num cidadão português, e em que medida poderão levar para garantir ao Banco de Portugal e ao país, conseguir continuar a ter um papel e uma influência determinante do Banco Central Europeu, nomeadamente no Conselho de Governadores, e garantindo aí que Portugal continuará a ser uma voz respeitada, uma voz audível e que possa, desta maneira, contribuir para o aprofundamento do aerossistema. Colocada esta questão, uma outra questão que para nós seria importante era ter a perceção de como é que o Sr. Professor Mário Centeno, qual é a sua perspectiva relativamente a esta responsabilidade e, portanto, a alguns desafios que se colocarão necessariamente no seu mandato. E como se vão colocar, de facto, um conjunto de desafios importantíssimos para o país no seu mandato, outra questão que eu lhe gostava de colocar é como é que o Sr. Mário Centeno, perspectiva e como é que deve ser, na sua concepção, a intervenção do Governador, a sua missão e o que espera de si mesmo e o que é que os portugueses poderão esperar de si mesmo enquanto Governador do Banco de Portugal neste próximo mandato. Também era importante sabermos, e relevante, qual é a sua perspectiva e como é que entende que Portugal se deve colocar no quadro do aerossistema. Na nossa perspectiva, este é um papel, é uma responsabilidade, é uma visão determinante para os desafios que aí temos. Posteriormente, a 2008, e a crise de 2008, levou também a uma grande transformação em todo o sistema de supervisão, na supervisão do sistema bancário. Trata-se de uma realidade que continua ainda em profunda mutação. E também entendemos que, face a isto, será importante conhecer, e os portugueses terão todo o interesse em conhecer, a posição e o entendimento do professor Mário Centeno e como é que vai viver, como é que vê nos próximos anos desafios tão significativos, como poderei elencar, como a supervisão do sistema bancário, a digitalização e a devolução tecnológica do próprio sistema financeiro, o combate ao branqueamento de capitais, desafios que se vão cruzar com as suas responsabilidades, caso venha a ser governador do Banco de Portugal. Nós sabemos, e eu antecipo, eu antecipo que haverá com certeza questões que sairão deste caminho, hoje, nesta manhã. É sim, é da natureza humana. Por vezes, nós não gostamos de lidar com as questões e com o foco que devemos ter, mas necessariamente desviamos em função de qualquer outras razões. E por isso, e por isso, eu já antecipo que com certeza muita conversa e muitas afirmações se vão colocar hoje, nesta manhã, a respeito da grande problemática, por exemplo, da independência, que será necessariamente uma questão que quem quiser desfocar o tema trará à colação. Mas eu trago-a já e para ficar claro, e para ficar claro, e para ficar claro, queria fazer-lhe uma pergunta muito direta e que permitirá, com certeza, termos uma percepção de como é que o professor Mário Centeno encara esta temática. O Sr. Professor foi quadro e é quadro do Banco de Portugal. Esteve ligado ao Departamento de Estudos Económicos. Esta, como nós todos sabemos, é uma área bastante sensível no Banco de Portugal. Sensível não por fazer estudos económicos, porque fazer estudos económicos é uma responsabilidade e é importante. Mas todos nós sabemos da nossa experiência política e daquilo que é a realidade que previsões, as previsões são sempre aquilo que nós chamamos uma arma de remesso, ou seja, são suporte a críticas à governação ou são utilizadas pela governação para sustentar opções políticas. É da vida, tem acontecido e temos a certeza absoluta que há de continuar a acontecer para a frente. E a pergunta da sua experiência enquanto responsável no Departamento de Estudos do Banco de Portugal é se alguma vez da sua experiência um governador se intrometeu nestas matérias das previsões. E mais ainda, se no quadro daquilo que é o Banco de Portugal, da sua cultura, da sua organização, da sua cultura organizacional, essa possibilidade pode sequer ser equacionada, porque para nós isto é determinante para percebermos e para clarificarmos a concepção de independência que deverá ter um governador do Banco de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.